Olá galerinha, de novo aqui é o seu joguinho da mosquinha que come cocô Se é pará só, bom idiota Enfim, eu tô um pouquinho, que não me machuque, por favor Se você machucar, você vai tomar uma picada de mosca Quando eu moro, eu pare de pisar em mim E eu vou comer esse de cocô, porque eu sou uma mosca Então eu não sei, mas faz isso Eles são muito nojentos Isso mano, do nada Desaparece Bolboretinha, tá na cozinha Fazendo um chocolate para a madrinha Poti poti, pernate pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Vai, agora cai lá em cima Eu sou invisível Ninguém nunca vai me saber que eu estou aqui Porque eu sou invisível do bero Ih, viremos que tá Agora eu vou pegar aquele porco da forrada Cadê o porco? Vem aqui, ô teu porco que eu vou te quebrar na burraça Vem aqui, ô porco, vem aqui, ô porco Vem, vem, porco, vem Oh, faz fugir, hein porco Eita mano, libera Porquê tu? O que é isso? Sai pra lá, hein Sai pra lá, hein Que você tá tomando muito dano a ele Eu vou devorar esse porco Vem aqui, porco Porco Porco, vem aqui, porco Toma essa, seu porco Pega o porco e tá porrada Vai, toma, porco, toma Eu tô caindo fora Eu não vou encostar nele Ih, encostei Eu tenho que ir nele Socorro Me solta, bicho Uhul Tomando o sangue desse cãozito Pobre cãozinho Ah, ele tá de boa Ninguém pode mais me deter por quê De mim Brá, brá, brá Eu estou voando Eu sou muito foda Eu sou a melhor das abelhas As mentiras Vou mostrar aqui como estou positivo sobre esse dia Mostre como estou positivo hoje Água Ok, agora eu vou voar pra um raguito que está aqui do lado Eita, pega Tem um tubarão ali Vocês viram, né Não sou só eu, não Tô doido, né Então, tubação ali Tubação Mano disse, tubação Quem sabe quando você se diria um tubação O avô, o avô, o avô O que é isso? Calma, ele é deserto e uma cobra do mal É, peraí, eu sou um inseto Cobras não comem insetos Mas insetos devoram cobras Me enxeram Não acreditei nisso, crianças Eu só estava falando de ruas Ih, pirâmide T慣io, o avô, o avô, o avô, o avô É, peraí, peraí Na pirâmide trita Tenho um ratito na pirâmide que tem ratitos na pirâmide e a pirâmide é muito alta só coloca será que tem um bicho querendo me pegar sai sai cai eu gosto de ter um monstro ali né o meu amor aqui o lugar de novo eu sabendo que bom agora eu me lembrei que de alguns lugares tem os monstros e tipo oceano e tal que você não pode jogar em um outro nível né tava até como eu tenho algum nível é porque bom agora é bom me matou não passa bom melhor é fã de milder não mexa com as múmias mano elas são muito fã de milder e eu sei que eu sei eu não falei com pouco eu sei vou por aí com um pouco para pouco para ele que foi aquilo que é que que foi que a gente vai sair só não 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 mano que coisa é tu mano que coisa é tu velho sério velho que coisa é esse bicho que coisa é você que que é que tu é separada que eu tô procurada ninguém corta no bugado mantém os bichos muito esquisitos eu sou o libero sai aqui eu sou uma bélula eu sou libero eu sou do mal e eu sou super bom ah não mano uma coisa que não se morra aqui que dá para fazer devorar só um bichinho aí a joaninha na verdade é porque elas não fogem eu só posso comer a joaninha eu não sei caçar nesse jogo em frente dos outros caseiros que tem uma superioridade de casa que isso mande um pterodátil nada segurando eu sou inseto eu vi muito que ele vai querer se interessar por um inseto né pterodátil vejando agora porque será que eu fui atacar agredido por aquela múmia tem que não mas não comem sete para isso será que elas comem sete nunca saberemos que isso não tô dando dela não era me afundou na neve e bugou maneira me bugou essa borboleta e mandou voando eu vou cá eu vou cá eu sou comido por isso hoje foi com o meu fuso mas não é quem me atacar mais né eu vou ficar seguro você lembra que tá segurando né olha a cabeça e eu vou vou muito 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 eu tô passando de água e também tem bicho de que é muito perigoso não vou mexer com ele mas quando for um pterodátil no potente mas não mano vixe vejo que tirou oxigênio muito rápido o pântano vai ficar com tudo no pântano sério eu não comi nada como o pombo sai acho que é porque o pombo não vai se virar muito bem né e na verdade é porque o pombo não servem para a água não vamos acabar se não me mata porque eles nem comem pombos olha lá mano eu fizemos do pombo é muito pouco e eu me escondi do bicho que sorte é muita sorte mesmo o nozes ou fui só eu que veio o bicho e o bicho esses quando eu mostrei um outro lugar aqui de todo lugar muito escuro vai ter alguma coisa tipo eu lembro que tem uma aranha aqui nas cavernas não nessa lembro que tem uma aranha nas cavernas tá não não especificamente nessa caverna que tem aranha e o não sou jones depois sou jones agora tem que caçar minhas comida aqui no jogo eu gostei e muita gente faz isso não sou oi pato tem um pato na caverna corre então mano se eu achar assim um bicho tipo um pombo não para eu sou um pombo o pai disse que se eu tivesse que atacar um pombo assim que eu sou um pombo e que ele é só uma maneira para me provocar né mas só uma coisa que eu sou para me der sem perigo de extinção ali é sério sério mano sério é dessa e nem dá para se mover aqui dentro boa sorte você tem que se move se não sair aqui viu aí ó os malucos são muito fortes eu sou um fracote nada só tem pão na caverna só tem pão na caverna eu não vou entrar em baixo porque eu não quero morrer você será que é arara então um pão vale a pena mentira não vale a pena morrer por comer pão tá bom a vida é boa não sei que você não gosta da sua vida tem tudo bem mas a vida continua sendo boa então não se mate porque senão você vai ser só um estupro que se matou para comer um pão eu não sei o que você passe muita fome deixou morrer de qualquer jeito estava passando muita fome daí eu não sei se você não informe né por agora eu tô com fome e me ver a pouco quando eu já vou ficar um ovo ou só poderia ou poderia pausar agora mas não vai dar não come 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 sai aí aí agora eu não foco em ninguém aqui ó boa fonte de farmã transformando você vai falar eita pega mano aí será minha 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 preciosa quá 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 pato come pão pão vai vai pato come esse pão não come esse pão que isso não sei eu sei muito bem mano que o pato é feche na água e ele precisa muito d'água né tipo assim se ele é feche na água ele tem que estar na água tipo ali ó ali velho água mano água dele desce muito rápido isso é por isso que os patos ficam um tempo todo em água porque eles precisam muito d'água porque eles são de orientizar seco mano ali velho poderia vir pra esta água se fosse um pato tem peixe em rosca como também mano pata é boa eu acho eu acho que nunca saberemos eu tô muito boa eu estou extremamente de boas porque eu preciso pão pão cadê o pão pra pato que é pão pato que é pão pato que é pão pão que é pato e pato que o pão não entenderam pato quer pão pato que é pão pato vai devorar esse peito o pato quer comer peixe para não quer ser devorado por um tubarão que tem só tubarões aqui embaixo da água ou será que tem tipo uma figura gigante ou algo assim só que no final de toda assim lá embaixo tem um monstro super mais poderoso ainda tipo no final de você não vai ter um craque no jogo se não bicho mano sou um pato se devorado por cobras e me esqueci disso porque antes de né eu era um bicho muito legal que não é como cobras por set e tu ele vai parar de mim atrás de mim vai e não vai parar de mim atrás de mim na sozinha que eu não sei nem deus tão rápido aí soube que a parágrafo mano não trabalhou muito duas mecânicas de um jogo assim e trabalha bastante melhor de um jogo pra que o cachorro assim assim que tem gráficos de desenho é um corvo que bicho é esse um corvo você foi a minha boca aberta e mochê vou ter esse pato o pato 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 gancho pato 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 pelo menos os costumos da cidade não são tão estreitos espero isso mano só espero não tem certeza para o pato duplo mantém muito pão aqui mas tem muita componente é bom porque é bom sim só para os passos é uma boa coisa porque eles comem pão tem bom lugar de forma ninguém vai tentar caçar aqui já que tem muita comida tem pão para isso que os outros tem pão no esgoto para esgoto nasce um pão para um pouco pediu o pão das esgoto agora mano tem um bichinho tá ali né tchau se vira uhu acho batata do cara mãe coitadinho bora comer isso e acho que os pegou como não ficasse no meu instagram será que ai né agora tem instagram esquecida que já morreu de novo qual foi meu computador não gostei enfim eu vou tentar envolver de pato para outro bicho então vou pausar aqui já volta tá bom então agora eu voltei aqui né o espanyol já envolvido tem poder da defesa eu posso invocar quando eu quiser mas precisa de me matar mano quebra a defesa dos meus inimigos eu acho o bora comendo 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 portão come no meu pão eu comi ele o pão só para que eu tenho um pão em Eu lembro muito bem que eu posso desregistrar por muitas bichos diferentes, né? Eu não sou tão bom. Sai pra lá! Eu quero é ser a fruta, pronto. Até onde eu sei que tem muita gente que eu peguei que pode me depurar. Tipo, uma abelha, não sei o que é uma abelha, um pássaro. Socorro! Mano, te amo, tão... Ai, não! Sai! Sai! Cai fora! Mano, por que eu tô verde? Vou, 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 cai na água e foge. Mano, olha, eu aqui hoje muito rápido a minha água e peguei qualquer minuto rápido. Mano, parece que aquela gacha morreu. Não é ficar de estrogar daquele jeito? Hum, fruta! Tem uma contaneira bastante. Mentira, não dá não. Água. Isso tem que água se dá um pouco de tempo ali. Ah, cadê? Ah, tá. Tem que parar não. Come. Biu! Tô quase morrendo aqui de novo. Esse é o bruxo do jogo, galera. Vou botar o que a gente vai conseguir. Agora eu lembrei, mano, que eu tinha encontrado uma aranha gigante. Doido é que uma aranha pode ser tão grande a ponto de dar mais uma múmia? Tipo, mano, as múmias eram... Tipo, mano, olha o tamanho da porta. Se você lembrar o tamanho da múmia, os múmias devem ser miúscuros. Mano, é muito difícil comer isso aqui considerando que se comer um esconderijo é um bom esconderijo, mano. É um bom, é um bom esconderijo. Um bom esconderijo aqui, ó. É pra comer coisas e cota aqui pra se esconder e comer coisas e a rosa de sofás. Mas se você só ficar aqui atrás de boas, tipo, assim, aqui de boas, isso não vai conseguir se pegar porque ele vai entrar direto. Isso é uma boa história até que aí, olha. Ok, eu quero uma coisa que eu não queria achar, se eu como frutas rápido, porque ele é sobre frutas, né? Boa. Papagaio bem convidado, porque tá... Agora eu lembro de uma música, aí eu li a palmas com ele e com funk. falando 40 ponto a um ponto um ponto de pão de ponta um ponto , TaLLke pão-tipão-tipão-tipão-tipão-tipão-tipão-tipão-tipão-tipão-tipão-tipão-tipão-tipão pão-tipão-tipão tô morrendo me ajuda mentira ó aqui ó caiu nos bater palmas pra mim galera eu vi uma marada tropical bora para tropicália se existe uma tropicália eu acho que acho que não oxigênio vou seguir na tropicália eita tropicália tem uma canona mano se possui um animal caníaco é muito útil banana 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 na verdade é só um bicho caníaco né mas não tem jogo cadê banana 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 se eu quero agora por que tipo de bicho mano quero ficar o nuna da sabe que o pilho espetirou da atividade pra tropicália nem sei porque eu sou muito tropicaia acho que porque eu sou um tropicaia tropical eu não pareço mais tropicaia que é estranho é porque eu pareço um punho eu pareço um punho mas parecem punhos não é só impressão bom come eu vorei foi bora ai meu deus tem que pintando aqui acho que você deve morar todos os outros do mapa que mano sério tocando fora sério mano vou ter que ser um tropico correndo tropical vim pra frente enquanto vou eita mano achei não mano que isso que dinossauro é isso que come as carnes nossa que que é isso a morte só que eu era o caspiro o texto mas não é só a morte é só a morte vindo atrás de mim só a morte eu fugi da morte morri pra morte morri pra morte enfim gente esse é o fim do vídeo que ficou bem longo e 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 Woohoo!